Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Hoje nós vamos ter um Cabeça pra cima um pouco diferente e muito interessante. Nós tivemos oportunidade, quando eu digo nós, um grupo de pessoas. Pastor Samuel, eu, outros líderes, pastor João Antônio Câmara, irmã Ana Lúcia Câmara, vários pastores de diferentes lugares do Brasil, fomos a Angola visitar projetos missionários. E hoje nós vamos fazer um programa sobre Angola, sobre o que está acontecendo lá, os projetos missionários, temos no programa com a gente pessoas que foram à viagem e temos também um angolano que está aqui no Brasil se preparando para voltar para a sua terra e fazer grandes coisas para Deus. O povo é um povo lindo, um povo maravilhoso, foi uma viagem muito boa e nós queremos compartilhar ela com você. Nós precisamos abrir os nossos horizontes, conhecer outras pessoas, outros povos, outros lugares. Às vezes a gente não pode ir, mas uma forma de fazer isso, por exemplo, está aqui a Boas Novas, proporcionando isso para você. Então a gente vai ao nosso informativo e vamos voltar debatendo sobre os desafios missionários em Angola. A guerra civil angolana teve início em 1975 e continuou com alguns intervalos até 2002. Praticamente três décadas de guerra. Ela começou após Angola se tornar independente do domínio de Portugal e depois de muitos anos de luta o país se tornou livre. Duas semanas após a independência eram contabilizados 40 mil mortos e um milhão de desabrigados. A guerra civil gerou uma crise humanitária desastrosa em Angola ao forçar o deslocamento interno de cerca de 4 milhões de pessoas, um terço da população total do país. A Organização das Nações Unidas estimou em 2003 que 80% dos angolanos não tinham acesso à assistência médica básica, 60% não tinham acesso à água potável e 30% das crianças angolanas morriam antes dos 5 anos de idade, com uma expectativa de vida total nacional de menos de 40 anos de idade. Angola tem vastos recursos minerais, além de petróleo, e desde os anos 90 vem apresentando altas taxas de crescimento, embora o padrão de vida da população continue baixo. A guerra civil só terminou em 2002, com 1 milhão e 700 mil refugiados e 80 mil pessoas mutiladas pelas milhões de minas espalhadas pelo país. Eu não sei porquê, mexe comigo, me toca a história de Angola. E vocês vão, durante o programa, a gente vai poder relatar, porque há um vínculo muito forte entre este projeto missionário, que é a Boas Novas, com Angola. Algo aconteceu bem na Gênese, bem no nascimento da Boas Novas, que condicionou, uniu esse país com esse projeto. E vocês vão entender. Muito legal, vocês vão ver como o programa vai ser. É muito bom receber hoje aqui um dos apresentadores da Boas Novas, André Câmara. E ele é também diretor da Boas Novas Nacional. Trabalha na área comercial, na área de criação, na área de mídias, enfim. Bem-vindo, André. Mãe, é muito bom estar aqui no programa hoje. Eu sempre entrevisto e estou sendo entrevistado hoje e para falar sobre Angola, os angolanos, né? Estive pela primeira vez em Angola há um mês atrás. Primeira vez minha na África, junto com a minha esposa, Nayane. E tivemos uma experiência sensacional, linda, que vamos passar um pouquinho aqui no programa hoje. Que legal, que prazer receber também Nelson Cardoso Antônio, que é missionário, é angolano, é também professor licenciado em Letras, do Caderno de Intelogia, com ênfase em missões, e mestre em História Eclesiástica. Nelson, você veio para arrasar mesmo. Você falou, eu vou estudar e você me botou para quebrar. Parabéns. E que prazer recebê-lo aqui hoje no programa com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigado. E de geral, tenho a certeza que este programa é muito importante. E falar sobre Angola, eu acho que é algo que se precisava. Se precisava, né? E muito mais do que falar, a gente já viveu, né? A gente tem essa experiência, embora nova, né? Mas temos essa experiência, então acho que vai ser de suma importância com relação a esse tema. Tá certo. E depois eu pergunto a idade deles pra você não se sentir. Qual a sua idade? Eu tenho 29 anos de idade. Caramba, você já está há 7 anos no Brasil. 7 anos no Brasil. E ainda faltam 2 pra você completar aquilo aqui. Concluir, isso. E retornar. Estou na prangola da continuidade da obra do Senhor. Que coisa linda. Que top. Que top. Muito bom tê-lo aqui. Bem-vindo. E pra completar o nosso trio hoje, Felipe Câmara, que é administrador, é pastor da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. E a sua igreja mantém também projetos missionários em Angola. Bem-vindo, pastor Felipe. É bom. Tá aqui no cabeça pra cima e tá na boas malas é sempre uma experiência única, né? Depois de tantas coisas. E falar de Angola é algo, eu diria, inspirador. Eu acho que quem assistiu o programa de hoje não vai perder de poder não apenas conhecer um povo cativante, mas conhecer, eu acho, um dos países que vai despontar no mundo nos próximos anos com uma grande potência econômica, mas também uma grande potência missionária pra pregar o Evangelho. E eu acho fazer um pouco daquilo que até esse momento o Brasil tem feito. Eu acho que Angola vai ter um papel importantíssimo nesses próximos anos. Gente, nós vamos já já ver um pequeno institucional, que até acho que foi o André que preparou, não sei, né André? Foi Boas Novas aqui. Pronto, a Boas Novas preparou aqui, resultado da viagem. Mas isso que o Felipe falou, de certo modo, ele norteia o propósito, o motivo de nós termos colocado esse programa. Claro também o testemunho que a gente vai ter durante o programa dessa relação da Boas Novas com Angola, mas o que Deus está fazendo lá mostra pra gente a potência que Angola é. E qual seria então o papel do Brasil nisso? Porque nós falamos o mesmo idioma. E há uma ligação, há algo na nossa cultura, eu diria que os angolanos são os latinos, se assim eu posso dizer, da África. Calma, calma, sabe aquela, porque o africano já tem essa ginga, essa música, essa levada, tem, mas Angola realmente ele tem esse que, é uma coisa muito legal. E eu vejo que nós, digamos assim, temos um potencial muito grande e eles têm um potencial. O que nós podemos fazer se nós nos juntarmos? E eu sei que tem muito líder nos assistindo, muitos jovens nos assistindo e eu espero sim que Deus toque hoje corações e coloque uma visão, coloque uma semente chamada Angola na sua mente, no seu coração, no seu ministério. Vamos lá, o VT. 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 Eu tinha medo, eu ficava segurando. Bem, gente, o Nelson é de Luanda. Gostoso ver umas imagens, né? O porto de Luanda é lindo. Aquela orla, o governo está ali desapropriando praticamente. Já chegou à ponta, Nelson. Está um negócio assim espetacular. Saudade de Luanda, né? Com certeza, saudade de coração. Agora, é um país muito maravilhoso. Embora a gente presenciou essas dificuldades da guerra civil, mas está sempre no coração. Um país de coração. Só recapitulando, gente. Em 1975, Angola, que era uma colônia de Portugal, se tornou independente. Mas houve uma dificuldade interna, civil, de entendimento entre os angolanos. E o país, então, entrou numa revolução. Um grupo queria que ele fosse um país comunista, outro já não queria. E outros países externos ajudavam, apoiavam os dois grupos. E, dessa forma, uma revolução de 27 anos se instaurou. Levando o país, realmente, a uma situação muito crítica. Porque é um país riquíssimo em recursos naturais. É um povo inteligente. A gente foi impressionado como o povo se expressa bem, um povo bonito. E, no entanto, a gente sabe que não foram milhares, foram milhões de minas. Foram colocadas, muitas pessoas foram mutiladas. Enfim, uma série de situações que fizeram com que um país com tanto potencial ficasse ali estagnado. E nem estagnado, acho que, assim, retrocedendo. Você viveu esse momento, a sua infância, parte dela, eu imagino, Nelson... Ou, não, você com 30 anos... Não, quando você nasceu ainda estava na Revolução. Estava, estava no período ainda desta Guerra Civil. Na verdade, a Angola foi descoberta no ano 1484. Antes do Brasil. Antes do Brasil. Antes do Brasil. E o navegador português que descobriu a Angola foi o Diogo Cão. Nesse período, descobriu-se a Angola. E houve, então, a princípio, a política, se a gente poderia considerar, de uma troca de mercadorias. Deu-se uma troca de mercadorias. E depois, então, os portugueses entraram para colonizar Angola. E houve esse período de colonização, que foi aproximadamente 500 anos de colonização. Mas a maior dificuldade que se teve, depois da descolonização de Angola, que se deu em 1975, né, houve a descolonização de Angola, o povo lutou pela sua própria independência. E é algo que me toca muito, porque o povo lutou pela sua própria independência. Na altura, os portugueses, eles tinham as suas armas de fogo, mas nós não tínhamos as armas de fogo. Nós tínhamos as catanas, que bem no Brasil chamam facão. O povo lutou com o facão. Peixeira no norte do Brasil. Isso. Então, o povo lutou mesmo para a sua própria independência. Então, em 1975, houve a independência de Angola. Mas a maior dificuldade se deu com a guerra civil. Porque houve três partidos políticos que lutaram para a descolonização de Angola, que foi a EFNLA, a MPLA e a UNITA. A MPLA é o partido bem mais conhecido que, atualmente, é o partido do poder. Estado do poder. A maior dificuldade que se teve, né, no ato da proclamação da independência, que se deu em 1975, houve algumas discrepâncias, né, entre os partidos políticos. Não houve um acordo. E por essa discrepância, então, os dois partidos políticos, que é EFNLA e a UNITA, eles se distanciaram para, posteriormente, retornarem e começarem, então, já a grande luta para poder. Quem vai assumir, no caso, o poder? Qual será o partido no poder? Porque, no momento da independência, no momento que se programou a independência, o partido MPLA, né, bem mais conhecido, ele se colocou como cabeça. E sabe, Nel, até corroborando o que o Nelson está falando, que é uma coisa que acho que, daí a grandeza, às vezes, de destruição e tristeza que nos traz, é exatamente isso. Porque uma coisa é lutar pela independência contra um país externo que colonizava. Outra coisa é você sair disso, já como um país livre, sem ser uma colônia, e você ter uma guerra civil, porque são angolanos matando angolanos. É o próprio povo... A guerra que existe é a civil. É a civil. É, é o irmão derramando o sangue do próprio irmão. E eu acho que, dentro daquilo que a gente falou, até inicialmente, vamos dar continuidade, o nível de responsabilidade que o Brasil tem, eu acho que não é só da questão da língua, mas eu acho que é uma questão da gratidão. Angola foi descoberto antes do Brasil. Na verdade, os registros mostram que, quando o Brasil foi colônia de Portugal, trouxeram de Angola, se não me engano, do Congo e de outros países, trabalhadores, muitos deles escravos, para construir o Brasil. O Brasil foi construído através do trabalho da mão dos nossos irmãos angolanos, que tinham a mesma língua, porque foram colonizados por Portugal. Então, hoje, a gente entende que, se estamos num momento de reconstrução de Angola, o Brasil tem um dever de gratidão. Já que eles nos ajudaram a nos construir, temos um dever de gratidão de reconstruir, ajudar a reconstruir economicamente, culturalmente, de todas as maneiras que é possível, principalmente espiritualmente. Agora, é importante colocar também, porque quando a gente escuta falar da África, de Angola, na verdade, a gente tem na mente que são países extremamente subdesenvolvidos que não têm nada. E isso não é Angola. Não é o que a gente vê na África. Principalmente no André. Na verdade, como país e como um todo. A gente vê um país que saiu de uma guerra civil, um país que recém recebeu a sua independência, mas um país com uma perspectiva, com um tamanho, com um futuro brilhante. Então, eu acho que a gente que desconhece a África, que às vezes vê algumas imagens, obviamente, e se você chegar aqui no Brasil e andar o Rio de Janeiro, a parte nobre do Rio de Janeiro, você vai se impressionar. E se você andar a parte humilde do Rio de Janeiro, como qualquer grande cidade, você vai dizer, eu não estou no Brasil. A mesma coisa acontece em Angola. Angola, Luanda, é uma cidade bonita, é uma cidade grande, é uma cidade moderna, que tem, claro, as suas desigualdades sociais como qualquer grande cidade no mundo tem. Então, é muito importante, quem não teve o privilégio de ir, ter esse entendimento. E a gente vai ouvir falar muito de Angola. Eu acho que é um país que... O Brasil, por ter essa aliança de cultura e de idioma, a gente vai andar muito próximo. Eu vou ouvir falar muita coisa interessante. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, a gente já tem que rodar o bloco, a gente vai ao intervalo, mas a discussão continua já, já. O Cabeça pra Cima de hoje é sobre Angola, o país de Angola, os desafios, o crescimento. É um país que fala português, é um dos países da África que fala o português. E como o André também colocou, ele vive um momento de tremendo também, o Felipe e o próprio Nelson, enfim, de crescimento. Mas é um momento em que nós, se formos sermos justos com a história, temos sim uma dívida de gratidão. E é um momento, eu creio que, de aproveitarmos para investirmos numa terra muito fértil. Um local que está, assim, em franco desenvolvimento. É espantoso, eu estive lá nessa viagem, de ver a diferença. A gente sabe ainda que há desafios, como o Brasil também tem desafios, mas o potencial deles é realmente tremendo. Não sei. André, você gostaria de falar um pouquinho sobre a relação que existe entre a Boas Novas, o nascimento do projeto missionário Boas Novas com Angola? A gente lembrou disso, na verdade, estava meio que esquecido, né? E existe um livro, até, sobre a história da Rede Boas Novas, que conta isso nas folhas. O Luz, Câmera, Milagre. O Luz, Câmera, Milagre. Mas no início da Rede Boas Novas, 22, 23 anos atrás, 24, 23, que foi o início da compra, o pastor Samuel, o presidente da Rede Boas Novas, meu pai, estava orando na igreja e já tinha negociado a compra das concessões de várias TVs e a Rede Boas Novas do primeiro pagamento. O primeiro pagamento era próximo de meio milhão de dólares. Naquela época, era complicado. Todo dia o dólar aumentava. E não tinha esse dinheiro. Parece que tinha 150 mil na conta e no outro dia tinha que fazer o pagamento. Só tinha conseguido até o dia 150 mil. Foi para a igreja, estava acontecendo um culto e bateu o desespero nele e não sabia o que fazer. Ele foi para o público e começou a orar e começou a chorar e prantear, porque tamanha angústia. Ele tinha falado, quem que eu vou falar aqui para essa igreja? Ele falou, vamos orar. Botou todo mundo de joelho. Daqui a pouco, os relatos contam que ele começou a esbravejar, a gritar bem alto na igreja. Angola, Angola, Angola. Deus salve Angola. E as pessoas não entendiam porque a gente estava precisando pagar a Rede Boas Novas, um valor milionário, né, por causa do dólar. E o professor Samuel estava gritando Angola, 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 Deus salve Angola. O que tem a ver? Eu acho que o entendimento, a revelação talvez que ele teve foi contada, é que Deus falou, preciso de vocês em Angola. E porque eu preciso de vocês em Angola, não vou desamparar de vocês nesse momento. Vocês querem dinheiro para pagar a Rede Boas Novas? Eu vou fazer acontecer para que vocês continuem fortes, marchando avante, e um dia cheio em Angola. E a gente se encontrou na última viagem, 23, 24, 25 anos depois dessa questão, em Angola, pisando em Angola com a televisão estabelecida e começando a planejar e projetar como devemos entrar em Angola nos próximos anos com a Rede Boas Novas. Já que falamos a mesma língua, já que a cultura angolana tem uma receptidade muito grande com tudo que é feito no Brasil em termos de televisão, de música e de cultura, porque também não o Evangelho. Então, a Boas Novas, primeiro pagamento dela para começar, Deus fez porque o entendimento foi que ele queria que nós estivéssemos em Angola. Vai entender. Eu lembro que nesse dia que o Sama orava, ele relatou depois. A gente foi entender meio que o mistério depois. Ele teve uma visão. Ele se viu entrando em Angola e debaixo de um braço, Nelson, ele tinha um pedaço de uma torre de televisão. E do outro lado ele tinha um pequeno transmissor. Existem transmissor, enfim, ele tinha o que ele sabia que era a parte de... Ele sabia, ele entende. Era uma torre... Transmissor e uma torre. Transmissor e uma torre. E Deus falou para ele naquele momento, eu preciso de vocês lá. Então, eu vou abençoar vocês aqui porque um dos motivos que eu preciso que isso aqui funcione bem aqui é porque eu quero vocês em Angola. Nós, efetivamente, como projeto missionário, o nosso sonho era Angola. Mas, há 20 anos atrás, um pouco depois da Boas Novas, quando a Boas Novas tinha dois anos, as portas se abriram para nós em Moçambique. E nós entramos em Moçambique com 120 missionários, de uma só vez. as igrejas em Manaus e em Belém. De uma só vez. É grande. Era um projeto para impactar a nação. E entramos, pela misericórdia de Deus, com o trabalho de implantar igrejas mesmo, em todas as províncias. Começamos pelas províncias do norte, que eram as mais afetadas também pela revolução que terminou primeiro. isso. E depois, quando aquelas já estavam estabelecidas, entramos no sul. Mas Angola continuava fechada. E a gente, Deus, isso até fala para você que está ligadinho com a gente, porque às vezes Deus te fala algo que te dá um direcionamento e as coisas não acontecem logo e você pensa que Deus esqueceu. Mas não. Entramos no Timor Leste, as portas se abriram no Timor Leste, que também terminou a revolução e nada de Angola. Até que em 2002, eu lembro perfeitamente em casa, eu abri o jornal de manhã, naquela época ainda era jornal. E estava lá a manchete de primeira página, morreu o Jonas Savimbi, que era o líder naquele momento da evolução. Da evolução. Isso. Morreu o Jonas Savimbi. Eu corri com o jornal, Samuel, Samuel, olha isso aqui. Ele falou, nós vamos entrar em Angola. No outro ano, nós já estávamos lá. E agora, só que todo esse tempo foi um tempo de... temos cerca de 30 igrejas em 7 províncias, mas são 16, quer dizer, tem muito trabalho ainda para fazer, até em termos de igreja. São 5 escolas. Já já a gente vai ver um vídeo sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque eu sei que isso é só o início. Porque o sonho é uma torre debaixo de um braço e um transmissor debaixo do outro. Filipe, não sei o que ele quer dizer. Não, não, não. O senhor falou que... Não pense, embora estamos aqui falando isso, o Filipe falou muito também da questão econômica, exaltando, porque de fato, a Angola é o terceiro país mais rico da África. Em termos de questões econômicas de petróleo, diamante, é o segundo. Então, tem muita riqueza. Mas não é fácil você também entrar, tanto com televisão ou com projeto missionário, num país, em restrição e crescimento muito grande. porque isso se torna, querendo ou não, e a gente percebeu isso. Muito caro. Tudo é caro. Muito caro. Como é caro o custo de vida lá no Brasil? Só para exemplificar para quem está no... Aí eu passo para o Nelson falar para quem está no Brasil para entender e aí eu vou falar uns nomes claros para a gente entender. Nós fomos numa lanchonete chamada Bob's que tem no Brasil de fast food que é brasileiro. Tem Bob's. Tem Bob's. Aqui custa 18 reais o trio principal. Lá em Angola, na moeda deles que é o Kwanza, você bota por real, custa 45 reais. O mesmo. O Brasil que já é um país caro, não é barato as coisas no Brasil. Custa 18. Lá custa, em termos de reais, 45 reais. Comer aquele Big Bob com batata frita e refrigerante. É caro. Mas pelo menos aquilo. Tem. Então já tem um avanço. Existe pelo menos, né? Existem pessoas investindo o investimento e o crescimento. Mas é caro e é difícil. Isso também dificulta a comunicação e a missão. Tudo se torna muito mais caro. E eu não sei se todas as pessoas têm acesso a isso tudo também lá, né? Não, não. Porque o salário ainda continua baixo. Isso é um pouco complicado. É esse grande desnível, né? Essa desigualdade. Desigualdade. Na verdade, a dificuldade mesmo é que a Angola vive depois dessa Guerra Civil, né? É o custo alto, né? Existe realmente esse custo muito alto. Viver em Angola não é fácil. Não é fácil viver em Angola. Se bem que existem muitos recursos naturais, né? Mas a Guerra Civil influenciou muito. porque na verdade nós vivemos 30 anos de Guerra Civil. Não foram pouco, foram 30 anos. E o período, o país está em desenvolvimento. E saiu no jornal há dois anos, dois anos, Angola, um dos países mais caros do mundo. E principalmente, Luanda, a cidade mais cara do mundo. pelo que eu lembro de pesquisantes, a sexta capital mais cara do mundo, sexta, em termos de hotelaria, comprar um carro, uma casa, pegar algumas coisas. Que tem aquelas coisas, né? De um sanduíche, de um telefone, que é no mundo inteiro, os locais mais caros, é o sexto. Que é uma loucura para a gente pensar, às vezes, na África, ser um negócio tão caro assim, né? É uma infração muito grande. A Angola ainda vive num momento que a infração é muito alta. Existe uma infração muito grande, realmente, e o que a Fátima acabou de dizer aqui, em 2012, em 2002, se deu a morte dos jornais maiores se dando o Savim, porque foi o líder principal do movimento da Unida. E depois desse período, o país passou nesse movimento de desenvolvimento, está passando nesse período de desenvolvimento, mas continua com o custo de vida muito alto, até porque algumas cidades, algumas províncias, que o Brasil chama de Estado, ainda existem essas consequências da guerra. A consequência da guerra ainda é muito grande. Você se viajar mais ou menos no norte, onde foi mais afetada a guerra, você vai encontrar muitas cidades destruídas. Então, o país ainda vive num momento que é uma instabilidade. Gente, para para pensar, que é ver, Nelson. Quando um país está em guerra, a escola não funciona, a universidade não consegue funcionar direito, destrói as pontes, destrói as estradas. o sistema de saúde, quer dizer, tudo que já é um desafio, se tudo, a gente sabe no Brasil, onde tudo funciona muito bem, não tem guerra, já é um parto, como a gente costumava dizer, brincando. Pensa, então, o que é tentar ainda manter o país numa situação dessa. Então, agora, o que nos impressionou, Nelson, foi justamente esse vigor, apesar de tudo que aconteceu com vocês, de como as coisas estão andando rápido, de como o desenvolvimento está assim. E não só isso, a perspectiva de futuro, de olhar para frente. Você esteve nas províncias do sul, Felipe, e você tem o projeto missionário que a Igreja de São José dos Campos mantém em Angola, é quase semelhante ao Nelson, que veio ao Brasil para justamente fazer essa preparação. Fala um pouquinho para a gente o que você encontrou, qual a sua impressão e o que eles estão fazendo lá em Angola. Como disse o Nelson, é um país que está se levantando de uma guerra civil, mas não se difere tanto. Nós fomos até Ondiva, no Kunemi, consegui andar boa parte da província e não se difere tanto de uma cidade simples no interior do Brasil. Você é uma cidade com infraestrutura, tudo muito bem organizado, mas, novamente, eu volto para a questão do povo angolano. Eu fiquei muito impressionado com as pessoas, com a juventude, de poder sentar, conversar com eles e ver um povo que não é um povo que está acomodado, é um povo que quer crescer, quer ir para frente, quer aprender. Jovens que se expressam muito bem, falam muito bem, sentam para o que acontece no Brasil, como é que estão as coisas. Então, isso me motivou muito, me inspirou muito. Como nação, obviamente, tem muita coisa a ser feita e eu repito, Angola, nos próximos anos, tudo indo bem, creio que vai ser uma nação que vai impressionar muito, vai crescer muito. A gente percebe muitos estrangeiros, muitos brasileiros se mudando para Angola. Eu acho que aquele caminho agora está sendo inverso em alguns sentidos. o Brasil passa por uma crise muito grande, lá também existe uma crise muito grande, todavia, a gente vê muita oportunidade, oportunidade de quem tem preparo, de quem pode fazer algo. E eu volto para a questão do povo, o vigor da igreja, o vigor das pessoas, uma igreja, algumas imagens a gente vai ver, eu acho que aquilo que o Brasil ainda tem, mas era muito mais forte no início, muito ânimo, muita vida, um povo com muito mais, a gente aprende a agradecer a Deus, por exemplo, eu com a minha esposa, as coisas mais simples aqui no Brasil, a gente não tem, lá algumas coisas não existem, mas a gente vê um nível de satisfação, de contentamento, de felicidade, muito, muito além do nosso e isso mexeu muito com o meu coração. E o Nelson falou um pouco de consequências de guerra e claro que consequências sempre são ruins, se a gente consegue ainda ver, não só, acho que na questão estrutural, de infraestrutura, de casa, tudo destruído, mas às vezes na atitude de algumas pessoas você não entende, a gente conversou bastante sobre isso, que tipo de consequência mental uma guerra atrás, de como a pessoa se relaciona com outra, se ela é desconfiada ou não, se ela confia com ela. Mas sabe uma coisa, aquilo que o Felipe falou, eu vi uma consequência boa da guerra e não sei se isso é uma coisa normal, mas uma das coisas que mais me impressionou lá, que acho que essa talvez mentalidade e tudo, ela provocou na juventude de Angola um despertamento para aquilo que o Felipe falou, crescimento e liderança, tanto na igreja quanto fora. O que eu via de rapazes como nós, ou por exemplo como ele, 27, 29, 30, solteiro, você vai nas igrejas lá do trabalho, o presidente da igreja sede é um rapaz de 26 anos, vai no outro é 27 anos e está casado, no outro é 29, talvez o mais velho dali dos angolanos tem 32 anos. E você vai fora, você vê esse estímulo da juventude em buscar os seus sonhos e fazer acontecer. Talvez também como uma consequência de, poxa, está tudo destruído, está tudo acabado, é comigo, é comigo o negócio, joga para mim, mata no peito e vou para cima. Então eu via vontade deles de ir com colher e grato em cima das situações e crescer. Então você vê muito jovem, qual é a tua idade? De novo? 29. 29 anos, eu 7 anos, eu venho com 22 anos para o Brasil. Talvez que, não que fala mal dos brasileiros, mas que outro país teria uma iniciativa dessa de eu vou em outro país novinho para me qualificar e vou voltar para o meu país para ajudar a reconstruir. Então tu vê isso lá. É uma consequência boa, provocou esse espírito nos jovens. Na verdade, o povo angolano é um povo criativo, é um povo sonhador, é um povo que deseja crescer. E é um dos motivos que tem se dado a grande imigração de muitos angolanos saindo de Angola para ir no exterior, onde vão para Portugal, anteriormente era até Portugal. Mas hoje, é mais o Brasil, é mais o Brasil. Nós temos mais de 2 mil estudantes angolanos no Brasil, atualmente. Então a imigração é muito grande, porque o povo é um povo que sonha é um povo sonhador, é um povo que acredita que algo pode melhorar. Embora vivemos esse período de guerra civil muito grande, mas o povo ainda acredita na mudança, acredita que a gente pode ir muito mais longe. Amam a terra, amam Angola. Eu repito, eu estive lá, a Igreja de São José dos Campos, claro que a Igreja de Belém tem um trabalho muito grande, nós temos uma família de missionários, o Mário, ele é angolano, semelhante ao caso do Nelson, ele foi para São José dos Campos, passou 5 anos lá, casou com uma brasileira, não sei se o Nelson vai casar com um brasileiro, e voltou, e voltou para Angola. Deu para a gente na televisão. Ele é arrumado, ele é arrumado. Ele é arrumado. E voltou para Angola, e voltou para Angola. De lá para cá, eles fazem um trabalho, a maior igreja da província é a igreja, uma área angolana, a Débora brasileira, e que eles fazem naquele lugar. E eu repito, em nenhum momento você vê o povo reclamar. Claro que tem muitas dificuldades, São José dos Campos, como disse o André, Angola, Luanda, é a sexta cidade mais cara do Brasil. São José dos Campos, talvez seja a sexta mais desenvolvida do Brasil. E você vê uma situação de vida lá extremamente diferente do que é lá em Ondiva. Todavia, você não vê, vamos lá, vamos fazer, vamos... Mas a atitude não é diferente. Não é derrotista, não é negativa. Não é atitude do copo meio vazio, é do copo meio cheio, tem muita coisa boa para se fazer, nós vamos chegar lá. E eu repito, eu estive lá, no último dia, eu sentei com os jovens, juntamos um grupo de jovens, e me deram a camisa da Etnia Cunhama, me vesti como eles, dancei, fizemos uma festa, mas assim, falam bem, se expressam bem, sonham, não é aquela atitude, conversam sobre assuntos que você diz, essa turma vai chegar a algum lugar, esse jovem vai ter futuro. Como a gente vê em outros locais, até no nosso país, até na minha cidade, que é uma cidade extremamente desenvolvida, e você vê gente sem atitude, sem direção. Então, isso mexeu muito com a gente, a atitude do povo, de poder chegar num local que não tem metade do que nós temos, vão chegar lá muito rápido, nós cremos nisso, mas enquanto não chegam, a atitude é muito positiva, eu acho que tudo começa com gente. Na verdade, no reino de Deus, na vida, tudo começa com gente. É tudo com gente. É tudo com gente. A gente vai ao intervalo, e a gente volta já já, falando de alguns desses projetos missionários. Hoje nós estamos falando de Angola, de projetos missionários em Angola, dos sonhos de Deus, que Deus já nos revelou a respeito de Angola. E você que é semeador da Boas Novas, você que é telespectador, você faz parte dessa história, porque há uma promessa, há algo que Deus... E a gente nem se impacienta mais do que no início, por quê? Porque Deus nos ensinou essa paciência. Bem na compra da Boas Novas, Ele falou, eu vou ajudar vocês, eu vou abençoar vocês com a Boas Novas, porque eu tenho um projeto para vocês em Angola. E demorou um bocado de anos para isso começar a se concretizar. E efetivamente, em termos de mídia, a coisa está começando agora. Começando agora mesmo. Está começando agora. Mas como a André falou, é um grande desafio, porque realmente o custo de vida lá é altíssimo. Nós vamos assistir um vídeo para começar a entender um pouquinho melhor o que o projeto é, o projeto que nós fizemos em parceria com a Missão Visão Cristã em Angola. Doze anos depois do trabalho efetivamente ter começado, nós estivemos lá. Rebeca, eu, uma equipe de brasileiros, uma equipe de ingleses. E o que nós vimos é fantástico, desafiador, extraordinário. O campo missionário mais sólido, mais próspero e grande em número de pessoas e de maior abrangência social. E, sobretudo, de obreiros, jovens, bem formados, e preparados para tomar conta de Angola no que diz respeito à evangelização e ir para fora de Angola. As estatísticas, em números gerais, são 24 igrejas em 8 estados ou províncias, que lá se chama província, são como estados. aqui há 6 a 7 mil membros da igreja e 6 escolas com aproximadamente 2.500 crianças estudando nessas 6 escolas, nos ambientes mais necessitados que podem existir. Essa é a estatística, extremo ânimo, e de todos os campos missionários onde nós já fomos, a igreja aqui, ela já produz seu próprio autossustento, que é uma característica de uma igreja saudável, ela já produz seus obreiros de qualidade também, e ela já está se implantando em todo o país por si só. Gente, se você for a bárbica, você vai dançar, é festa, é um negócio, tô saudade, né? Tô que me amarrado, né? Não tem isso no Brasil, não, né? Por que a gente é tão amarrado aqui? Não tem, mas é diferente de Angola. É, né? Lá é solto, o negócio é solto, é verdade. Angola é mais, mais solto, mais jubilado. Jubilado são características da cultura. O povo angolano, pra adoração e pra cantar, não tem igual. Tinha horas lá que eu pedi, amigo, tira essa bateria, tira esse instrumento, deixa só a voz do povo, porque um puxa um tom e eles vão se organizando e o coro... Canta em vozes, né? Então em vozes, eles são imbatíveis. O louvor deles... Então o pai disse que é a música do céu, meu filho, o louvor do céu vai ser o louvor. Vai ser o louvor do céu também? A gente sempre disse que quando chegar no céu, todo mundo, não sei como é que vai ser, mas se for por caravana, quando chegar a caravana de Angola, vai quebrar tudo, vai fazer uma festa porque eles vão chegar dançando e celebrando. Com as mãos e as bacias na cabeça. Mas o que me chamou a atenção, é diferente. O Brasil, eu vejo que é um povo muito pentecostal pra palavra. O angolano, ele é mais atencioso. Ele escuta, ele anota, ele reflete. Mas pra adoração, eu já pude viajar vários países do mundo, não tem igual o povo angolano. Acho que na vó, Deus vai ter que criar uma nação, como já terminou, vai ficar com os angolanos. Eles são inspiradores. Dançam, cantam, pulam. Um ato que me chama muita atenção, mãe, é não só isso, a disposição, mas na oferta. Eles ofertam com uma gratidão, com uma festa. A igreja toda oferta e todos saem do banco e fazem uma festa. Isso toca muito ao nosso, dançando o tempo todo. Eu não sei se essa característica, né, eu sei em todo o país, mas pelo menos lá no Cunene, eu fiquei muito impressionado. Você literalmente chora de ver gente que às vezes é simples, mas não, eu vou lá, estou na casa de Deus, oferto, participo, danço, e a atitude com que se faz, a gente sabe que não é só o ato, mas a atitude do coração conta muito e a gente vê isso claramente em Angola. Na verdade, nós somos muito gratos a Deus, porque antes da chegada do cristianismo em Angola, o povo viveu um período, né, algumas, existem algumas, algumas religiões tradicionais, né, o povo desconhecia a pessoa de Deus na sua essência. O povo adorava outras, outras dividades, queria no Deus Supremo, mas não conhecia esse Deus. Mas quando o cristianismo chegou em Angola, o povo despertou de uma forma tão grande que o povo é muito grato, nós, nós somos muito grato a Deus pelo que o Deus fez, né, pelo que o Deus fez em conhecer esse Deus maravilhoso que há muitos anos nossos antepassados, nossos ancestrais, eles adoravam, mas desconheciam a sua essência, o Deus criador dos céus e da terra. Então, quando o povo descobriu a existência desse Deus verdadeiro, esse Deus Supremo, esse Deus que está acima de todas as coisas, o povo despertou, não. Então, eu devo, eu devo adorar esse Deus. Você, se você entrar em algumas, algumas igrejas igrejas em Angola, você vai ver uma coisa que é impressionante, não vem em lugar nenhum. Até que não sabe dançar, aprende. Até que não sabe dançar, aprende. O Nelson pode vir na gente aqui hoje também, mas se do Brasil inteiro. A gente não dependia, não depende, hoje, você vai encontrar já algumas baterias, instrumentos musicais, violão, mas antigamente não. A vontade que era, a vontade tirada. Era só uma, isso, uma percussãozinha, uma caixinha. Inclusive, se você for algum, alguns estados em Angola, algumas províncias, você vai encontrar que algumas igrejas que ainda não têm os instrumentos musicais, mas você vai encontrar alegria no povo que é coisa impressionante. O instrumento musical é a voz, eles cantam em todas as vozes. É a voz, o salto, o quembo, o quembo, isso, o fungi, fazer uma comida gostosa também. Não, mas uma coisa que impressiona também, essa questão da reestruturação, busca de identidade, a juventude, eu vi muito isso em Luanda, talvez, acho que lá no Cunene deve ser um pouco diferente, mas a influência um pouco também da cultura como um todo brasileiro é muito forte, principalmente musical. Então, musical é televisão, é televisão. Pois é, cultural como um todo. E nas igrejas, por exemplo, grupo de jovens, eles gostavam mais de contar louvores brasileiros, Fernandinhos, louvores e tudo. Aí quando chamavam as mamas, aí quebrava tudo. Então, para a gente que vem do Brasil e vai querer ver lá, não cantem as músicas com o Porto Brasileiro. Não tem música de vocês, porque é bonito. Claro que com a mesma alegria. É uma coisa, não é muito diferente. O Samuel sempre, porque a gente faz os cursos de preparação para os treinamentos, os missionários que vão para o campo, ele diz, olha, não mexe na música dos africanos, porque a nossa, a nossa, a forma de culto... Quem tem que aprender somos nós. A gente tem que ensinar para a gente. A nossa forma de culto, ela é até, diante daquilo, ela é tradicional. E olha que nós somos pentecostais. Mas ele fala, olha, não mexe, não mexe, deixa eles cantarem, deixa eles cantarem. A gente é que tem que aprender. Deixa eu só colocar aqui uma coisa para ti, Nelson, porque a gente já está amarrando aqui para terminar o programa. Uma das coisas que o Pastor Samuel falou, e foi algo que nós sempre sentimos, mas essa vez ela ficou cristalina para nós. Até pelo, onde o projeto em Angola está, em termos de ser um projeto que tem passamente 12 anos e já é autossustentável. Quantas vezes a gente inicia um projeto missionário e o Mentejo já fica lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, sustentando aquele projeto, e nada que projeto criar apenas se aprumar, como a gente fala aqui no Brasil, e se autossustentar e prosseguir. Qual a importância disso? E o Pastor Samuel colocou, a gente vê a Angola emergindo na África para ser usada por Deus para alcançar a África. Qual é o seu sentimento a respeito disso? É concernente isso, então. como eu já havia detalhado antes, o povo angolano é um povo criativo, que precisa-se mesmo esta estruturação, esta visão missionária para que ele se torne um celeiro na África. o conhecimento, o conhecimento é muito importante para o nosso país, para que nós possamos alcançar outros países do continente africano. E, ressaltando aqui, que o André acabara de ter dito, Angola, a África tem 54 países, Angola é um dos países da África, e um país que está crescendo muito, tanto economicamente, mas também no âmbito do Evangelho. O Evangelho está crescendo bastante, o que nós mais necessitamos mesmo é investir, o que se mais precisa é investir no conhecimento da palavra de Deus, no ensino, para que nós possamos nos tornar um celeiro para a salvação do povo africano. E isso é importante porque as portas estão abertas, a gente não sabe até quando. Eu acho que existem outros casos na África onde o país ele ganha independência, mas ele não se abre para o Evangelho. Em Angola, é justamente o contrário. Angola é um país independente, é um país que passou por um processo de guerra civil, mas um país, eu não vou dizer aberto, escancarado para o Evangelho. Um país que está maduro, um país que é a hora. E eu acho que de todos os países, a gente percebe, eu não fui a Moçambique, não fui ao Timor-Leste, mas tive contato com os pastores lá. Você não vê no povo timorense ou no povo moçambicano as mesmas características que vê no povo angolano. Eu acho até que o moçambicano é bem mais parecido com a feminina clássica, mas eles são um povo mais formal, um pouco mais recolhido. Isso, isso, isso. É, mas... Angolano é brasileirado, né? É, eles são mais brasileiros. O angolano, então, as portas de Angola estão abertas. A gente, não existe fronteira, não existe barreira. O brasileiro, ele é querido, por exemplo, o trabalho nosso missionário no Cunene, que é um trabalho com mil, mil e duzentos pessoas, mas é um trabalho, não tem limite, alcança a província toda, é benquisto, o pastor, o missionário, o obreiro. Então, eu acho que o Brasil, nesse momento, ele, não só o Brasil, eu acho que tem igrejas assistindo aqui, pastores assistindo, se a sua igreja não faz obra missionária, obra missionária não é uma questão de decisão apenas, é necessidade. E missões se faz indo, tem que fazer alguma coisa. Talvez, se você não saiba como fazer, não tem na sua igreja, existem vários projetos sérios que já acontecem lá, pessoas como Nelson, que estão indo lá agora se preparando, que vão precisar de um apoio. Lá em São José dos Campos, hoje, por exemplo, se eu tivesse que começar do zero o trabalho, obviamente, fica muito difícil de eu pegar uma pessoa que não conhece a cultura, que não conhece, e mandar para lá. Nós tivemos uma experiência muito feliz lá com o Mário, de trazer um angolano, treinar ele, enviar, mas hoje, nós não temos ninguém sendo treinado, mas se fôssemos fazer isso, lá tem muita gente séria, tem muita coisa boa acontecendo, e às vezes, o empurrãozinho daqui é tudo que se precisa para o negócio de marchar. E a capacidade de assimilação dos angolanos disso é sensacional. É altíssima. Como Nelson, talvez o Mário, como você falou, seria um bom obreiro em qualquer lugar do mundo. Você vê lá os obreiros jovens, que eu citei aqui no início, que foi uma coisa que me impressionou, na liderança não só cristã, tem lá o Nelson, que é quentura, o Esdras, o Nelson, que vai assistir, a gente vai mandar. Tem uns seis lá, que eu falei, esses aqui, isso aqui toca fogo em toda a África, no Brasil, são bem apresentáveis, sabem falar bem, pregam bem, dirigem bem, se portam bem, são sensacionais, seriam grandes obreiros em qualquer lugar do mundo. Então, a rapidez, a facilidade, a assimilação deles, que é aquilo que eu falei, um celeiro, não só de enviar, mas daqui a pouco... E André, deixa eu só te interromper mais uma vez, eu sei que aqui já está fazendo... mais uma vez, no final... Outra coisa, amigo, nós temos o mesmo idioma, uma cultura muito semelhante. O Brasil, até chegar em outro país e pegar pé da cultura, dois anos, três anos, quatro anos, o brasileiro chega... A língua é uma barreira. É instantânea. É na hora. Igreja, igreja, não vamos dormir no ponto, porque a mídia, a televisão secular brasileira já invadiu Angola. E é o que mais bomba. E bomba. E a gente aqui... Não, está na hora. A gente volta já já para você falar qual é o teu sonho. Voltamos já. A gente vai ensinando um grande programa, A Cabeça pra Cima, que falou sobre Angola, com quatro apresentadores. Porque a gente não conhecia o dom, mas o Deus o tem também, que a gente sabe, o Felipe fala, o André fala. Obrigada, André, pela sua participação no programa hoje. Prazer, principalmente falando sobre Angola, sobre essa viagem maravilhosa que fizemos. É um sonho você que está assistindo. Boas Novas precisa chegar em Angola e conta com você. Tá certo. Nelson, falando em sonhos, qual é o seu sonho? Você está aqui todo esse tempo, você se preparando. O meu maior sonho, né, é retornar para o meu país. Porque Angola é um país que se precisa mesmo. O Brasil já está muito mais avançado em relação a Angola. Embora que o Brasil também precisa, em muitos lugares do Brasil ainda há essa carência do evangelho. Mas Angola, a terra é muito mais fértil. O campo é muito mais vasto e muito mais urgente o trabalho de Deus, o trabalho evangelístico em Angola. Então, meu maior sonho em retornar para o meu país. Graças a Deus, eu já me formei e continuo estudando no Brasil para que eu possa ensinar o meu povo. ensinar o povo angolano, não só Angola, mas o povo africano no seu âmbito geral. É o meu maior sonho, abrir escolas teológicas, o ministério, né, e dar continuidade do trabalho do Senhor no meu país. Até porque eu já fui missionário em Angola, então, praticamente, era uma continuidade do trabalho de Deus. Você já era obreiro, então, antes de vir e sentiu a necessidade de me estruturar mais, ter mais conhecimento para influenciar, né, essa geração. Amém. E vai fazer isso. Nós te abençoamos. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Pastor Felipe, Felipe Câmara. Parabéns ao Nelson. É uma honra estar contigo aqui e participar de um programa. Duas coisas que mexem muito comigo. Primeiro, obra missionária em Angola. Eu nunca tinha ido a Angola, foi a primeira vez. E segundo, Rede Boas Novas, de poder estar aqui e, mais uma vez, fazer um programa que não é só uma pauta, não é só um tema. É um programa que tem a ver com a história da Rede Boas Novas. Se hoje, você está assistindo a Rede Boas Novas e tem essa opção, é por causa de Angola. A gente acredita, nós cremos nisso e existe uma conexão aí. Deus tem abençoado muito a Rede Boas Novas, na verdade. A primeira fase de Angola já foi feita, que é a fase da igreja, da estrutura. A consolidação. E a segunda, claro, é essa. Tem muita coisa para ser feita no Brasil, a gente, claro que sabe que tem para fazer, mas não podemos fazer o nosso sem deixar de fazer aquilo que precisa ser feito longe e aquilo que é o plano de Deus. E eu acredito, André, que vamos chegar lá. Em nome de Jesus. É um trabalho grande, bem feito, bonito e a bênção de Deus vai continuar sobre a Rede Boas Novas, sobre a vida de quem, ajuda de quem ora, de quem coopera, mediante isso. Vê o resultado e a gente vai ver isso acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você está assistindo, né, ore por Angola, ore pelo povo africano e creia, o povo brasileiro é muito bem-vindo em Angola. Nós adoramos, amamos o povo brasileiro. Porque até a gente conhece um pouquinho da história do Brasil, quando se deu também o tráfico negreiro, quando os africanos vieram para o Brasil na condição de escravo. Na verdade, eles vieram na condição de escravo e teve seu maior precursor, o português, os colonizadores, mas a gente acredita que o brasileiro tem a ver com o africano. O africano tem a ver com o brasileiro. Eu sempre, a vez, ironicamente, eu digo, que o português deu a cor para o Brasil, mas o africano deu a beleza para o Brasil. Você vai aplaudir. Você vai aplaudir. E o que aconteceu? Algo da forma que Deus planejou e que o Brasil é, nós acolhemos a cultura africana. Entendeu? Não é só um grupo que está à parte, não. Vai além disso. O Brasil assimilou essa cultura e a Angola assimilou de forma que é indivisível. Não tem mais como separar. Não tem como separar. São irmãos. Entendeu? Então, quando a gente vai lá, a gente diz, ah, isso aqui é a gente. Por quê? Então, realmente, é para a gente pensar qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso chamado. Deus conta com a gente. E a gente termina o programa de cabeça para cima com o Marcelo Nascimento. E aí A Glória da Segunda Casa Será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais que esperamos Muito mais que acreditamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Não está tudo acabado É só o início de uma história A chave da vitória Está em tuas mãos É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais do que esperamos Muito mais do que esperamos Muito mais do que acreditamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome Muito mais do que pensamos Muito mais do que pensamos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome E pensamos de um Cristo neste nome a poder, muito mais que esperamos, muito mais que afetamos, em nome de Jesus, é poderoso pra fazer muito mais, muito mais que afetamos, a poder, muito mais que esperamos, muito mais que afetamos, em nome de Jesus, é poderoso pra fazer muito mais, é poderoso pra fazer muito mais, é poderoso pra fazer muito mais, eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí